Hello! Não, hello nada. Vou baixar aqui e começar com a Fênix, que eu voltei pro meu cenário. É assim, ó. E aí, gente? Voltei das férias! Acabou! A gata descansou, que podia descansar. Olha o cenário, tava com a hora de cenário. Estava com saudades do meu fiel escodeiro, Vinícius Argo. Te quero ouvir. Palmas para a vó, gente. Voltei, voltei. Estava morrendo de saudades. Curtiu suas férias também. Curti muito as minhas férias, entendeu? Encontrei com o povo na Rua do Pichico, me abraçaram, falaram que adoram nossos vídeos. Gente, comenta aqui só com saudades do Vinícius, comenta como vocês estão, gostaram do cenário? É que assim... Ih, gente... Ah, voltou a focar em mim. Tá tudo uma bosta aqui, uma loucura. Tudo nos conforme, que a gente recalculou as rotas aqui pra poder botar as luzes de volta, botar as coisas... Mas olha como ficou bom. Nossa, essa cor ficou bonita em você, né? Se verde tá assim, imagina maduro. Putz... Eu achei também uma coisa meio verde-rosa, meio mangueira. Já viu a mangueira entrar? Ai, amigo, não. Não, essa daí não. Foi muito pesada. Essa aí já estamos descendo por um buraco. Gente, é isso. Mais um vídeo aqui do canal. E dessa vez estamos aonde? Estamos em mais um Eevee. Eu vou expor ela, o quadro, onde trago 30 casos de youtubers gringos. Antes de continuar esse vídeo, não é pedir o like, não. Também vou pedir pra você deixar agora se for uma pessoa boa de coração. Se você deixar o like, coisas boas vão acontecer na sua vida essa semana. Deixa o like. Olha, joguei. Jogou. E pega esse... É o que eu joguei aqui. Pega essa manifestação e já deixa o like. É, acho que tem que ter energia positiva também e correr atrás de hoje e não cai do céu. Exatamente. Isso é bom pensar também. Mas, na verdade, gente, eu e o Vinícius estamos reorganizando alguns conteúdos aqui do canal. E vamos ter quadros novos. Se preparem. Vai ter muita coisa por aí. Papinho. Isso, não tem ideia. Mas vou deixar isso mais pra frente. Hoje, vamos começar o caso de hoje. Que é a youtuber Gabi Hanna enlouqueceu completamente. E ela enlouqueceu ao vivo, tá? Pra todo mundo ver, postando as coisas dela em sequência. Enfim, uma doideira que eu vou explicar pra vocês foi polícia na casa dela. Gente, tour de milhões. Eu vou contar todos os detalhes aqui do que aconteceu pra vocês. Mas... Recorrente ela aqui, não? Recorrente é cerveja Gabi Hanna aqui no canal. Mas se você não conhece, calma que eu vou te apresentar a Gabi Hanna. Mas antes, você vai parar e me seguir nas redes sociais também. Arroba Jean Lucca no Instagram. E o Jean Lucca no TikTok, no Twitter e em todo o resto. Lembrando que voltei a fazer lives! Uhuuuh! E agora você pode me assistir na roxinha também. Toda semana, ok? Beleza. Pra quem não sabe quem é a Gabi Hanna, eu vou apresentar ela pra vocês. Mas explicando o quê? Por que a galera tá considerando que ela surtou? Primeiro que ela tinha sumido das redes sociais durante muito tempo. E agora ela voltou pro TikTok postando uma sequência de vídeos extremamente perturbadores. A Gabi Hanna nasceu em 7 de fevereiro de 1991. Ela é uma personalidade americana, cantora, compositora, influencer, youtuber. De tudo faz um pouco que a gente sabe que o povo da internet é assim. A Hanna é formada pela Universidade de Pittsburgh em Psicologia e Comunicação. Ou seja, ela é uma pessoa que estudou aí um pouco também sobre saúde mental, né? Já que ela se formou em psicologia. Então a galera também tá achando bem estranho esses comportamentos dela. Visto que ela sempre foi uma pessoa que falou bastante sobre saúde mental. Sobre a importância de saúde mental. E a galera acha que talvez coisas bizarras estão acontecendo aí com ela nos bastidores. Até porque ninguém é imune de passar por problemas de saúde mental. Mesmo quem trata saúde mental. Qualquer pessoa pode passar por questões de saúde mental. Inclusive, eu acho super importante. Façam psicólogo. Se abram com as pessoas próximas de vocês, gente. Isso é muito importante. A carreira dela como influencer começou em meados de 2013. Quando ela começou a postar vídeos numa plataforma que nem existe mais. A falecida Vine. Postar vídeos curtos no Vine ali. Que era uma plataforma que começou os tiktok, mas com vídeos mais curtos ainda. Acho que era 15 segundos. Era um negócio muito rápido. Tinha que fazer as coisas assim, ó. Uma galera, inclusive, saiu de lá e ela surgiu no Vine. Maju Trindade. Vitor Meniel. Rangel. Rangel. Escarião. Uma galera, gente. Uma galera saiu de lá. Um ano depois de bombar no Vine, ela criou um canal no YouTube. Pra poder produzir os vídeos um pouco mais longos ali. E a galera se aproximar mais dela. Ela criou o canal The Gabi Show, que em 2017 mudou o nome pra Gabi Hanna. Atualmente, no TikTok, ela conta com mais de 7.7 milhões de seguidores. Então ela também é um fenômeno lá no TikTok. E de 2013 pra cá, desde que ela começou, a Hanna já ganhou vários prêmios. Já participou de muitos programas de televisão. Enfim, ela é bem bombada. Uma outra coisa legal sobre a Gabi Hanna é que ela também criou livros de poesia. Inclusive, as poesias dela viraram meme, né? Porque ela fazia umas poesias muito aleatórias. Tipo, uso maquiagem porque tenho acne. Tenho acne porque uso maquiagem. Esse era um dos poemas que estavam no livro dela. Enfim. Ela mentiu? Não, não mentiu. Mas assim, né? Disse o óbvio, mas é isso. Ela jogava umas coisas meio óbvias, assim, no livro. A galera criticava ela um pouco por isso. Porque era um poema meio ruim, tá? Pela crítica. Não sou eu que estou dizendo. Apesar de também não estar muito bom. Basicamente é isso. Ela se destacou. Ela teve números bastante expressivos. Mas ela nunca se tornou um fenômeno mundial. Ela foi muito grande lá nos Estados Unidos, mas mundial. Nunca foi. Ela teve uma seguidora que muita gente sabia sobre ela. Mas nunca viralizou horrores. Mas ela tem números, sim, bem sólidos. E ela tem uma fã base que ama bastante ela. E isso já é o suficiente. Você não precisa bombar e viralizar no mundo todo para ser uma pessoa relevante. Ela é relevante, sim, na área dela e lá no país dela. Essa, então, é Gabi Hanna. Se você já viu outros vídeos aqui do Ivy, essa apresentação talvez não seja tão útil. Mas, para quem não sabe, acho que vale a pena ouvir aí um pouco da história dela. Agora vamos sobre o surto e o que está acontecendo com ela agora, neste exato momento. Atualizações de casos. Levando em conta os vídeos que ela tem postado, a galera está realmente achando que tem alguma coisa bizarra e meio macabra acontecendo na vida dela. O primeiro ponto para a gente comentar aqui é que tem muita gente falando que talvez isso seja uma espécie de marketing. Porque ela está para lançar um novo álbum musical da carreira de cantora dela aí. E que talvez ela esteja fazendo isso para o quê? Para a galera ficar indo nas redes sociais dela, enfim, causar esse burburinho e depois ela lançar a música. Eu já acompanhei um pouco da carreira da Gabi Hanna na vida e não me parece muito isso dessa vez. Primeiro porque a Gabi Hanna sempre foi uma pessoa muito consciente das coisas que ela fazia como influenciadora. E agora parece meio que mais um surto. Ela está parecendo muito próxima do que a Trisha Paytas fazia, que é uma influenciadora que sempre causou. Falava que era um nugget de frango, chorava no chão do banheiro, da cozinha, enfim. Ela está fazendo umas coisas meio estranhas. Não é comum muito esse marketing mais apelativo, que é o que parece que está acontecendo. Isso são as más línguas falando, tá gente? A galera está falando que é o marketing apelativo. Mas ela ainda não se posicionou e não falou nada sobre. Mas o ponto é esse que eu falei. Marketing ou não, ela nunca vivenciou e demonstrou esse tipo de insanidade que ela está demonstrando nos vídeos dela. Ela está postando no TikTok dezenas, centenas de vídeos no mesmo dia. Uns vídeos completamente sem pena em cabeça. Falando um monte de baboseira, gritando uns negócios sem sentido, berrando, enfim. E eu acho que a gente que acompanha a internet de uma maneira geral e segue influenciadores, isso é preocupante. Quando você começa a ver uma pessoa que você gosta enlouquecendo na frente das câmeras, enlouquecendo ao vivo ali nos stories, em lives, você começa a achar que tem realmente alguma coisa por trás daquilo. O que deixou a audiência dela muito preocupada é que em um desses vídeos que ela postou, ela chamou um completo estranho para entrar na casa dela. Alguém que ela não conhecia. Ela chamou essa pessoa para casa dela e ficou dançando na frente de um espelho lá e postou. Agora, imagina você. Imagina se você é um influencer aí com, sei lá, 7 milhões de inscritos, que nem ela tem, né? E do nada você para uma pessoa na rua, chama uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu na vida, para entrar na sua casa, do nada. E aí você chega para a pessoa e fala o seguinte, foi basicamente o que ela falou. Aí, eu tenho um TikTok, uma conta do TikTok, eu tenho mais ou menos 7 milhões de seguidores. Tu quer ir lá em casa dar uma dançada comigo? Dançar lá em casa? Vamos lá, vamos dançar lá em casa. Do nadão. Do nadão. Tu acordou assim, chamou alguém na rua e te levou para tua casa. Não, cada um precisa cada qual, né? Quem somos nós para julgar. Quem somos nós para julgar, já julgando, né? Que eu adoro esse conceito, né? Gente, quem somos nós? Já super falando aqui. E como eu estou falando para vocês, durante vários dias ela tem postado uma sequência de conteúdos estranhos. Vídeos falando sobre religião, vídeos dela desabafando, respondendo comentários. Sabe aquelas caixinhas que o pessoal abre no Instagram respondendo perguntas e tal? Então, ela respondeu com umas caixinhas de perguntas de uma maneira bem agressiva e estúpida, tipo essa aqui agora que eu vou botar para vocês. A teoria de simulação é o que acontece quando o homem não só pode admitir que há um Deus. Você quer deixar a Matrix? Ou você está ficando divertido apenas assistindo? Ajuda-me! 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 Ajuda-nos! Esses vídeos, essa sequência de vídeos causou muita preocupação na fanbase dela e nas pessoas que acompanham, porque isso não é comum. É isso que eu falo. Não é como se fosse uma influenciadora que sempre postou coisas, sabe? Querendo chamar atenção. Não! Ela nunca foi esse tipo de influenciadora. Então, é muito estranho você ver ela indo por essa linha, sabe? Onde parece realmente que ela está surtando. E os seguidores preocupados começaram a mandar mensagem e twittar coisas perguntando Ué, ela não tem família? Será que os amigos e a família dela não estão preocupados com o que está acontecendo com ela? Claramente ela está precisando cuidar da saúde mental dela. Ela tem alguma coisa acontecendo e alguém precisa intervir. Man! Kind! Uou! Man! You guys are boring and dumb. I'm sorry, TikTok! Is that her a** and bullying? I'm sorry! Please don't remove this! Algumas pessoas chegaram a dizer, inclusive, que pareciam que estavam assistindo um episódio de Black Mirror, sabe? Aquela série da Netflix. Que, basicamente, era uma coisa muito bizarra de assistir. Era meio... Era meio incômodo você assistir os últimos vídeos que ela estava postando. Porque... Era... Era de um nível de insanidade muito grande. E... Se vocês pararem pra pensar, o que muita gente falou que era marketing. Não é muito comum pessoas tocarem temas tão sensíveis por marketing, sabe? Falarem sobre religião. Sobre coisas que mexem tanto com as pessoas, sabe? Então parecia mesmo que ela estava só tendo algum surto. Na noite do dia 23, foi o dia que ela postou a maior quantidade de vídeos em menos tempo na plataforma. Tudo isso que está passando aí na tela pra vocês, foram os vídeos que ela postou no mesmo dia. Em um período de poucas horas. Todos esses vídeos que estão passando aí, ela postou num dia só. Muitos desses vídeos, inclusive, tem uma base meio espiritual. Como se ela tivesse passado por algum despertar espiritual. Como se alguma coisa meio mística tivesse acontecido com ela. Enfim. Isso tudo porque ela também estava falando de uma maneira muito apaixonada. Muito animada. Algumas coisas. Se você assistiu os vídeos na íntegra, você vai achar... E os vídeos não se conectam. Então é tudo muito estranho. É difícil de explicar porque você precisa assistir. Porque realmente é muita coisa aleatória. Infelizmente, esses vídeos e tudo que ela estava postando, não caiu muito bem aos olhos do público. E depois ela ainda abriu uma live falando sobre mulheres negras. E a galera não gostou nem um pouco das coisas que ela estava falando também. O que piorou e fez com que as pessoas caíssem ainda mais em cima dela. Falando que ela estava perdendo a mão no jeito que ela estava falando as coisas. E o modo como ela estava falando. Black women especially embody the Holy Spirit. Because black mothers are always left to raise their babies alone when the father leaves. E assim gente, não tem como falar que ela não sabe que ela está atingindo as pessoas. Que as pessoas não estão curtindo as coisas que ela está falando. Porque é uma chuva de comentários de pessoas falando que ela está parecendo que está com alguma questão de saúde mental. das pessoas falando que não estão gostando do conteúdo dela. Que ela está extremamente bizarra. E simplesmente... Ela segue ignorando. Ela inclusive postou vídeos zoando as pessoas que estavam preocupadas com ela. Como se tipo assim... Marca de ser idiota! Nesse nível. Ela também tem deixado músicas muito altas no fundo dos vídeos dela. O que faz com que ela tenha que falar gritando. Ela está gravando os vídeos aos berros. Então tipo, tem uma música muito alta e ao mesmo tempo ela está gritando por cima. Muito estranho. Com toda essa preocupação, alguns seguidores falaram que ligaram para a polícia. Que estavam ligando para a polícia e passando o endereço dela, quem sabia onde ela morava. Para saber o que estava acontecendo. E ela chegou a admitir em alguns vídeos que realmente a polícia foi até a casa dela. Para ver se estava tudo bem. Porque os vizinhos ligaram falando que ela estava saindo de casa completamente transtornada. E gritando no meio da rua. Os policiais vinham à minha porta. Porque eles recebem uma chamada. Dizendo que eu ia me machucar ou alguém. E depois me perguntaram sobre um grito no fundo. O que eu acho que é que eu recebi algum tipo de reporte da cidade. O grito que eu estava fazendo no meu quarto na noite. Foi eu grito para vocês. Porque eu consegui criar o inferno. E o inferno que eu criava para vocês. Não, realmente. Acreditam-me se quiser. Foi eu consegui abrir os olhos e os olhos para o que eu queria. Um dia depois dela ter postado essas dezenas de vídeos aí. Na rede social dela. E os fãs e os seguidores estarem super preocupados. E a polícia ter ido na casa dela. Ela mais uma vez voltou ali para as redes sociais. Para falar sobre esse episódio da polícia ter ido até lá. E a confusão que deu. Sim, literalmente. E eles me deixaram um card. Um, não. 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 ayrificia Sur hold. Will contact Dr. Ouulidi. with update. public relations by the way, precinct Thank you for coming. e nesse mesmo dia ela realmente preocupou as pessoas por conta daquele caso lá de ter deixado um completo estranho entrar na casa dela pra gravar um tiktok com ela ter convidado um estranho na rua e ter botado esse cara dentro de casa ela disse que essa pessoa que ela convidou pra entrar na casa dela se chamava Nick, que ele tava na porta da casa dela e que ele precisava usar o banheiro que ela simplesmente chamou ele pra entrar lá na casa dela pra usar o banheiro da casa dela e foi isso ele simplesmente foi até a porta da casa dela, pelo que ela falou bateu lá, ela abriu e falou opa, quer usar o banheiro? Pode entrar, vamos entrar, vamos gravar um tiktok também que o seu tiktok é de 7 milhós, vamos lá entrou, fez o tiktok com o menino gente, não tem como dizer que isso é uma coisa normal, né você simplesmente colocar um estranho pra dentro da sua casa até porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas estão querendo ou não, meio mal intencionadas, né então não é muito comum você deixar uma pessoa entrar assim postar e haha, botei um estranho pra dentro da minha casa e ela começou a gravar vários vídeos com esse Nick interagindo com ele, gravando vídeos com ele filmando ele dentro da casa dela e a essa altura, os fãs dela e as pessoas que se importam com ela estavam completamente desesperadas falando meu Deus, o que que tá acontecendo com essa mulher? ela vai morrer, porque ela botou um estranho pra dentro de casa e tá filmando gente, pelo amor de Deus, o que que está rolando aqui? eu assisti esses vídeos e fiquei assim, gente, o que que é isso? agora se liguem no maior plot twist dessa história na maior reviravolta do mundo o Nick, ele não era 100% um completo estranho por quê? porque entraram na conta dele do tiktok e viram que ele tinha postado uns vídeos falando que ele ia até a casa da Gabi Hanna que ele tinha achado o endereço dela e que ele queria saber se estava tudo bem com ela então basicamente o cara saiu de um lugar onde ele mora pra ir até a casa da Gabi Hanna pra saber se ela tava bem pediu pra usar o banheiro dela ela deixou ele entrar ela começou a gravar uns vídeos com ele lá dentro da casa os dois começaram a produzir os conteúdos lá dentro e os fãs preocupados olha a doideira olha o nível do rolê ele sabia quem era ela ele sabia o que ela tava postando que parecia que ela tava meio enlouquecida ele foi até a casa dela fingiu que queria usar o banheiro entrou na casa dela fez uma espécie de amizade ali com ela ou seja, ele simplesmente pediu pra entrar no banheiro da casa dela foi o suficiente pra ela deixar ele entrar imagina o quão perigoso é isso se uma pessoa está passando por questões de saúde mental tá postando esses vídeos na internet um estranho se aproveita disso vai até a casa dela é convidado pra entrar olha a doideira isso é muito perigoso é muito perigoso e é muito doido que isso tenha acontecido ainda mais que uma influenciadora do porte dela ele começou a postar vídeo do lado de fora da casa dela fazendo essa prévia de ah, tô por aqui depois ele bateu lá e ela chamou ele pra entrar e depois ele começou a produzir conteúdos e vídeos dentro da casa dela com ela ele, na conta dele também então ela tava postando os vídeos e ele também tava postando o vídeo só que o conteúdo dele começou a mirar na bizarrice porque ele falava tipo ah, eu tô aqui na casa com ela e eu não sei muito bem o que fazer pra ajudar ela mas eu tô aqui se alguém tiver alguma dica tipo, oi? então gente, é isso tá? se um dia eu postar pra vocês que eu tô passando por algum problema tô chorando muito em casa vocês invadam a minha casa batam aqui, entra porque acho que é o jeito de ajudar as pessoas é invadir a casa dos outros, né? entrar, começar a fazer TikTok na casa das pessoas quer dizer, a pessoa quer ajudar ele poderia ir lá conversar com ela trocar uma ideia mas não, ele foi lá pra fazer TikTok né? então, que maneira ótima de ajudar uma pessoa que tá com a saúde mental abalada vou fazer um TikTok na casa dela porra! não é bizarro isso? não, isso é muito bizarro gente é que é isso que eu falo a internet tá chegando num fluxo que eu não tô conseguindo acompanhar as coisas que acontecem na internet eu sinto que os Yves tão ficando num buraco de bizarreira cada vez mais sinistros porque assim eu não consigo acompanhar mais olha isso, essa história é ruim, né? que a gente fica nessa dúvida do tipo o que que é realmente saúde mental o que que é tudo por viu o que que é marketing? a gente olha as pessoas na internet a gente não sabe se a pessoa tá enlouquecendo de fato ou se ela tá fazendo isso pra chamar atenção você não sabe mais e aí, naquela gravação de vídeo ela gravando ele gravando os dois se gravando ela eventualmente descobriu que ele já conhecia ela talvez pela própria exceção de comentários do vídeo que ela tinha postado com ele a galera teve que ter falado olha, no perfil dele ele tava na porta da sua casa falando que queria te ajudar não sei o que e assim que ela descobriu isso ela expulsou ele da casa dela olha isso, gente essa história só melhora melhora no caso piora e aí ela basicamente fez um vídeo expulsando ele de casa e ela gravou isso logo depois que o Nick saiu da casa dela pouquíssimo tempo depois ela postou um vídeo no TikTok onde ela falava que alguém tinha tentado invadir a casa dela e os seguidores logicamente começaram a achar que o Nick tinha voltado e tentado entrar na casa de novo só que acabou que não era ele que no mesmo momento que ela tinha postado esse vídeo o Nick estava fazendo uma live onde ele tinha contado porque ele tinha ido até a casa dela que ele realmente estava preocupado com ela como seguidor e tudo mais e também contou sobre a experiência de ter conhecido a Gabi Hanna ali ao vivo na live que ele estava fazendo ele alegou na live que ele foi até a casa dela porque ele só queria ajudar porque tinha um monte de gente falando ah, alguém precisa ajudar ela e tal e ele sentiu que todo mundo estava falando alguém precisa ajudar ela e ninguém estava indo ajudar ela e que ele foi fazer isso só que assim, gente eu acho que quando as pessoas estavam comentando alguém precisa ajudar ela eu acho que as pessoas estavam querendo dizer tipo, família amigos pessoas que conhecem ela não uma pessoa aleatória que ia pra casa dela ajudar ela até porque que essa pessoa como é que essa pessoa ia ajudar ela uma pessoa completamente aleatória mas enfim ele disse que estava cheio de boas intenções aí eu acho estranho o fato dele ter feito um monte de TikTok já que estava cheio de boas intenções parecia mais que ele queria view e angariar like em cima da desgraça dos outros eu não sei dizer que eu sou um hero mas eu não acho que é uma boa coisa para ir lá e ajudar quando literalmente todos os comentários estão dizendo alguém vai ajudar então eu fui a única pessoa que realmente went para ir ajudar então eu não sei como alguém pode realmente ser tão upset com mim eu entendo que as pessoas acham que é cloud chasing mas eu o que eu devo fazer não record não record eu? eu sou uma stalker ok por que você google seu nome você pode encontrar sua casa e você vai ter uma stalker eu acho que muita gente não percebeu o que é google é veja veja é bastante épico você pode encontrar muitas respostas para suas perguntas e assim nesse depoimento dá para perceber que ele definitivamente não entendeu porque aquilo era surreal porque aquilo era que ele estava fazendo nada bizarro não entendeu todas essas pessoas não tem ideia de o que eles estão falando eu tenho um vídeo de ela convidando basicamente esse foi o ponto decisivo e está sendo uma virada de chave na carreira da Gabi Hanna das pessoas acharem que realmente ela entrou em completo surto tá a galera está querendo que a família dela entre em contato com ela que alguém da família ou algum amigo próximo possa ajudar ela de alguma maneira mas até agora não teve nenhuma grande resposta tem boatos de que a irmã dela disse que infelizmente a família não foi até lá e não ajudou de nenhuma maneira porque todo mundo mora do outro lado do país e que de fato eles não conseguem chegar tão perto de uma maneira tão fácil mas que eles estão sim sabendo da situação que eles estão sim acompanhando o estado de saúde mental da Gabi Hanna e que eles estão preocupados o fato é que assim eu não sei claro a condição financeira de cada um como é a situação mas eu acho que se uma pessoa da minha família estivesse passando por uma situação dessa pesada eu acho que eu pegaria um ônus eu ia dar o meu jeito de chegar lá pra ajudar aquela pessoa então eu também já acho que é estranho a família dela ter se posicionado de uma maneira tipo a gente tá tentando ver o que tá acontecendo aqui o que me faz pensar que será que não é marketing mas ao mesmo tempo é uma coisa que ela nunca fez ela mexeu com coisas muito sérias com questões religiosas enfim você vai dar o seu jeito né eu também acho a mesma coisa mas enfim eu quero saber a opinião de vocês o que vocês acham que tá acontecendo com a Gabi Hanna realmente acham que é um surto acham que é marketing o que vocês acham dessa história toda eu tô sentindo uma coisa que tá acontecendo na internet em geral que eu tô pra querer falar disso há um tempo que eu sinto que tá todo mundo meio maluco na internet ultimamente parece que as pessoas estão tão desesperadas por engajamento por número de curtidas por número de views nas coisas que elas estão fazendo coisas cada vez mais bizarras eu acho que antigamente já tinham coisas bizarras acontecendo na internet mas agora parece que todo mundo é meio doido não sei se você tem essa impressão de todo mundo é meio maluco na internet eu tenho um pouco essa impressão e eu não tô tirando meu corpo fora não tá eu acho que eu também parece meio doido mas é que eu tento ser o mais normal possível eu assim você vê que eu não faço coisa tão bizarra eu falo da minha opinião das coisas conto a minha história de vida e tal mas assim eu não fico tentando fica fazendo miojo de corote é isso? você tá querendo ver? não, isso eu faço é o tipo de coisa que eu faria miojo de corote é uma coisa que eu faria porque eu como uma coisa bizarra não é esse o exemplo eu digo as pessoas estão vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? estão forçando? vocês não estão sentindo isso na internet? que o povo tá forçando demais tá forçando mais que o normal mais que o normal é isso eu tô sentindo que o povo tá forçando mais que o normal e isso me deixa meio tipo a internet é um lugar meio difícil de você achar um conteúdo legal qual é o limite? qual é o limite do like? qual o limite? e pra você qual o limite? na verdade existe algum limite nesse universo da internet? eu tô achando que cada vez existe menos mas eu quero saber a opinião de vocês comenta aqui embaixo espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu estou aceitando sugestões também, ideias de coisas que vocês querem ver aqui no canal porque eu quero trazer coisas novas eu tô muito animado pra trazer agora que eu descansei tirei minhas férias eu tô assim ó e tá renovada produção só um produtor de conteúdo eu quero trazer além de ver eu quero trazer outras coisas tudo que vocês quiserem assistir aqui no canal coloca que eu vou ouvir a opinião de vocês e agregar aqui nesse canal sim, sim coloquem nos comentários que ultimamente eu tô acompanhando bem mais eu entendi a galera também é isso então coloquem aqui o que vocês gostariam de ver e é isso né é isso não esquecer de nada não esqueci de nada peraí não, não esqueci mesmo não esqueci não então nessa história toda eu espero que a Gabi Reina fique bem espero que esteja tudo bem com ela no final das contas e é isso gente um beijo pra vocês até o próximo Ivi tchau tchau tchau